Pô, eu já comecei com uma mão legal, cara. Muito bacana ver esse início, velho. É, eu gostei pra caramba, velho. Nossa, eu gostei muito, cara. Vamos dar um olhadinho, então, no que ela tem aí, vai. Vamos. É aqui. Desculpa, eu fiquei empolgado. Vamos ver o que o Baggs tem aí, vai, Baggs. Vamos ver a sua mão maravilhosa. Não, eu prefiro que você jogue pro Core. Cara, você tem certeza disso? Então eu vou bloquear esse tipo de... Tem que organizar a ordem, Core. Tem que organizar a ordem, Core. O que você disse, Guinness? As câmeras, Core, as câmeras, Core. O que você disse, Guinness? Oh, meu Deus, minha voida. Vai, gente, espera, eu espero, vai. O que você disse, Guinness? Vai logo, logo é de ser podre. Cara, que eu tava esperando ele arrumar e você está aqui em seu, vocês são uns lichos. Não, o Guinness é um luacho. Vai, Core, arruma aí. Inverte logo, Gabs, vai. Não, pera aí, pera aí. Vou esperar ele arrumar. Já foi, já foi, já foi. Ah, então beleza. Olha, que patético, cara. Olha o que você fez com o Guinness. Caraca, Guinness. Comigo ou com o Core, velho? Decide. Aí é mais, hein. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá sua mão também, vai. Não, rei. Troca de novo, isso, garotão. Me dá. Troca de novo, duvido, duvido. Vou trocar, vou passar. Ah não, Gabs, você é muito burro, cara. Vinde aqui, então. Ah, obrigado. Fica com essa porcaria aí, mano. Nossa, piores mãos do planeta Terra. Cara, por que eu fiz isso? Duvidei em trocar com a minha. Duvido. Eu sabia, incapaz. Vai, troca de novo, Gabs. Troca de novo. Pronto, resolvido. É o trocas. Vamos resolver isso aqui de uma maneira... Vai, vamos ver isso aqui. Não, não, eu não quero isso. Que maneira é essa, Sonsonis? Vamos perguntar se você quer, cara. Que maneira é essa que eu não conheço? Uma maneira que é o seguinte, cara. Você pega a carta e enfia... Calma aí, família. Ah, mano, aí é complicado, né? Aí é o dossiê do Sonsonis... Pera aí, achei que era pra mim. Ué? Não, é que tá aleatório. Não. Boa! Tão vendo isso, Gabs? É o som da vitória. Ah, eu já tava apertando o S aqui já. É o Viras? É aquela vampira lá? Isso. Ela mesmo. Ela mesmo. Tão vendo isso? É o som do... Você não vai jogar. Patético. Ih, ferrei o Kory. Ferrou. Ah, é. Vamos ver se multiplica, né? É o Ferras. Ai. Putz gris. Desculpa, cara, foi sem querer. Não, tranquilo. Relaxa. Não, tem, né? Ai, meu Deus. O que é isso aqui na minha mão? Cara, está passando mal. Ah, eu vou fazer. Boa, garoto. Boa, assim que eu gosto. Não. Eu não sei. Verde, verde, verde. É o Ganhas de novo. Um forte abraço a todos os participantes. Ah, isso é sacanagem também, né? Não, vamos ter que ir outro, por favor. O Camp é um brasileiro de Uno. Ataca novamente. Vamos sair. O que é um brasileiro de Uno, rei? Jogou malzão. É o Kagas. É o Kagas. É o Kagas. Disse alguma coisa, Guina Zero Warnings? Sim, Gia Zero Warnings. Já ganhou coisa no Fortnite mesmo, Guina? É, não. Você poderia humildemente calar a sua boca. O Kagas já começou comprando. Caraca. Por que, cara? Nem entendi o que aconteceu até agora. Eu tinha pra A, mano. Pra A, mano? Opa, de novo? Obrigado. Eu vou de novo. Cara, eu preciso gastar logo essa porcaria. Ô, Corey, dá aqui essa moe. Mas não sou eu. Não, desculpa, Guina. Obrigadão, rei. E se eu fizer isso aqui, ó? E pegar isso aqui? Cara, não faz a menor diferença na minha vida. Então, fica à vontade. Tá bom, então. Ai, vocês falam demais. Me dá essa mão aí, Gabs. Tá bom, fica à vontade. Não faz a menor diferença na minha vida, sabe? É o Kopias. Ah, vamos trocar de novo, né? Não faz a menor diferença na minha vida. Preciso dizer alguma coisa, senhores. Ah, não faz a menor diferença na minha vida mesmo. Na verdade, deixa eu pensar melhor aqui. Quare. Receba o Gabs aí. Eu pensei melhor. Você fica de boa, hein, Gabs. Ô, Corey. Seu cara legal. Na verdade... Caraca, mano. É o Trocas. Nossa senhora, irmão. Eu pensei melhor de novo. Vem com a Quare. É o Sets. Ai, velho. Meu Deus. Corey, você viu quem tá no chat? Quem? Eu fui olhar o chat, cara. Eu confundi isso. Desculpa. Eu fui meio ansioso. É o herói. É o herói nacional, Gabs. Não tem como... Ainda tem desculpa, né? Caralho, moleque. Na moral. Stop! Estolap! Eu disse Estolap! Só mais dois, também. Ai... Não quero. Meu Deus, cara. Um então... Ele comprou com... Eu comprei com... Azul. Isso aqui é azul, Gabs? Isso, isso mesmo. Começou. Isso aqui é azul, Gabs? Não, isso aqui é azul. Ok. Ei, você tá achando mesmo que eu não tenho defesa? Ok. Ah, eu também tenho ainda. Ok. Ah, ele tem as defesas. Olha. Ok. Ah, é o homem defesas. Ok. O homem defesas. Ok. Ok. Nossa, é a única carta que eu vou ter que fazer isso aqui. Desculpa, família. Aaaaaaah. Cori, mais uma vez, escolhendo as coisas erradas. Isso é muito lixo, cara. Então, dane-se. Ô Guinness, dá uma olhada no chat ali e vê se alguém te perguntou. Desculpa. 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 Caralho, sozinho. Desculpa. Desculpa. Daí, Cori, deixa eu ver. Ah, muito bom proveito pra você. Caramba, Gabs, para com esse negócio de ver as caras dos outros. Meu Deus. Tá bom. Passa muito bom proveito pra você. Mas que horrível. Tá bom, beleza. Tá... Meu Deus, os gatos estão matando. Boa, Gabs. Azul é isso aí. Os gatos estão derrubando. Vou matar. Boa, cordas antigas. Vamos lá, meu mano. Gato, eu vou... O que vocês... Eu vou almoçar você. Let's go. Sai daí. Bom, eu bloqueei isso então. Let's go. Acordo. Não tem muito o que fazer. Ô, Gabs. Quad tá com uma carta só, hein. Ah, o Quad tá com mais dois. Ah, é? O Quad tá com mais dois. Meu Deus, Gabs. Pera, pera, calma. Pra mim, por favor. Tá, tá. Obrigado, obrigado. Deu, deu, deu tempo. Nossa senhora. Deu tempo. Deu tempo. Nossa, mano. Nossa, é o salvas muito, velho. Por que é o salvas? Porque você salva, você vai comprar duas. Vambora. O Quad tava com uma carta. Não sei se você viu. É, eu joguei pra ele sem querer, mano. Eu não pensei muito. Eu tô aqui, caramba, mano. O meu mais 99 sendo desperdiçado. Alpi burro. Dizzy Direction. Eu não sei porque eu sou amigo desses caras ainda, velho. O que que eu decidi na minha vida a ser amigo dessas pessoas? O que que eu fiz, velho? É a sua pergunta aí na sua mente. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Ai, que susto. Obrigado. Cara, como que você tem 99 cartas e só tem isso aqui de... Ah, quer saber? Toma de volta. Que que ele tem, ô, Query? Que que ele tem? Que que ele tem, vida? Três vermelho e... Um verde. Três vermelho e um azul. Meu Deus. Ah, perfeito. Melhorou. Pronto, melhorou a situação. Bom, faz o seguinte. Blur. Uhul! Uhul! Ah, droga. Pensando na mesma piada ao mesmo tempo. Isso é um bom sinal, cara. Sinal que a gente... Calma, calma. Calma, relaxa. Não, calma. Relaxa. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu odeio muito todos vocês. Ah, demora essas cartas aí, Corey. Você quer saber? Sacanagem. Isso aí, pra você também, pô. Eu não entendi até agora o que que você fez isso aqui, mas tudo bem. Comprei, velho. Ah, é? É sério que você tá mandando eu comprar, Gabs. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro, Gabs. Ai, meu saco, velho. Gabs. Oh, Deus do céu. Oh, Gabs. Estamos ao vivo, Gabs. Não, relaxa. Ele vai ficar com um monte de cartas. Ele vai ter muito tempo pra pensar em o que ele tá falando. É verdade. Ai, Gabs. Ai, é o Cobras. Ai, cara. Quase lá. Ai, cara. Ai. O Gabs derreceu. Tá tudo derretido, velho. Tá tudo derretido, velho. Tá tudo derretido, velho. Eu vou morrer, cara. É possível isso. Muito, muito, cara. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. O que é isso aí atrás de você? Eu fui olhar a sua câmera. Não aguento mais. Ah, eu tava olhando lá. Ah, não. Você transformou o Gabs numa máquina. Tem problema, ele não sabe usar. a sua câmera, o Magnus. Pera aí, como é que é? O que você falou aí? Vamos lá, tela de sucessos. Nossa senhora, tá tão lagarto que eu acho que o jogo vai crachando. Ai. Cara, juro, eu tô... O que aconteceu, Gabs? Manda no zap. Mano, eu vou explicar. Os meus gatos, eles estavam aqui. Aí eles derrubaram o notebook, por isso vocês devem ter ouvido um barulhão. E aí no susto eu me machuquei, pra não dizer outra coisa. E aí tá doendo muito, você não tá ligado. Talvez eu saiba o que que esteja doendo, assim. Só tem um palpite. É o seu pé. É, meu pé tá doendo pra cacete. Sim, sim. Ô, Gabs, você não quer parar de jogar essa carta rapidão? Só pra fazer um negócio aqui? Sério mesmo? Paro. Pronto, obrigado. Ah, não, santo Cristo. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha o carma aí, que trouxa. Ah, repete. Repete, Gabs. Se a carapuça serve? Ô, obrigado, Gabs. Você realmente me lascou agora, viu? Eu não tenho como escapar disso. Nossa, ainda bem que eu tinha essa carta aqui. Só uma, né, que você tinha. Só uma. Só isso. Mas, será que o Gabs tem? Tenho. Essa que é a grande pergunta. Eu tenho. Pergunta de um milhão de reais, olha aí. Boa, Gabs. Boa, Gabs. Eu nunca me decepciono, Gabs. Nunca. Nunca. É melhor eu jogar pra você, então. Corre, vai. Boa, Gabs. Boa, Gabs. Ai, meu Cristo. Excelente, Gabs. Mano, que formidável jogador você é, cara. Ah, não é por ser. Cara, você tem quanto a carta na mão, velho? 89? Ah, é verdade. Não, eu não quero acreditar. Eu quero acreditar que é brincadeira. É isso que ele falou, gente. Pior que não. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Pelo amor de Deus. Ele é um brincalhão. Ele é um cômico. Ele tá brincando, gente. Calma, eu tenho um plano. Eu vou virar. Calma. É, frase clássica. Ele é um brincalhão. Pode mandar o mais quatro. Pode mandar o mais quatro. Vai. Ah, patetão. Patetão. Vai, vai, Gabs. Mais quatro. Mais quatro, Gabs. Já sabe. Mais quatro. Boa, garoto. Olha. Ele acha que vai escapar. Que bonitinho. Tô tentando, né? Ele acha que vai escapar. Ele junta. Nossa, Gabs. Você tá de parabéns, Gabs. Você conseguiu ser burro, viu? Não. Tranquilo. Cala a boca aí, mano. Tranquilo. Obrigado, Gabs. É nóis demais. Cor, Cor. Caraca, mano. Você tá cheio das cartas, né? Tá, Gabs. Faz direito dessa vez, hein? Ó, o Guinness também tá... Muito lindo. Muito lindo. Vamos começar... Ah, mano. Vai. Eu não quero mais ter tanta carta. Vai. Comprou uma aí, Cori. Se humilhe. Tá bom. Por favor, uma só. Uma minha. Umzinho de cria. Gabs. Mais quatro pra gente ferrar o Cori, tá? Cala a boca e pula logo, Jota. Ai, cara, o que é isso? Zoa mesmo o lixo. Oi! É agora. Repete, Gabs. Repete. Eu nunca falei nada pra você. Ah, patente. Pelo amor de... Ah, que lixo, cara. Isso, os gatos... Nem tempo. Colo blind. Current play gets mais 4D. 4D! Nobody knows who's color. Você é podre, mano. Azul. Esse é azul, na verdade. Esse é azul mesmo. Confia, vai. Inverta essa porcaria que eu tô com medo. Nossa, você é um lixo, né, irmão? Vai, Cori. Beleza. Lembre-se de quem fez isso, Gabs. Você tem nove cartas. Lembre-se de quem fez isso, Gabs. Ah, não é possível, Gabs. Não, 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 não. Não é possível. Não, 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 não. A pior mão do sete mãos. Cara, essa é a pior mão do uno, cara. Não, eu me recuso, eu me recuso. Eu me recuso. Alguém troca de mão o coelho só pra ver, mano. Eu acho que foi a mais próxima que a gente chegou sem cartas, sem o mais 90. Cara, foi a mão, foi literalmente a mão mais lixo do uno. Mano, você não vai jogar também, eu não quero mais. Eu não tô aqui, tem até agora. Caralho, velho, tô molhando minhas cartas, calma aí, mano. Tá, ó, vamos prestar atenção. Todo mundo aí tem o mais dois pra fazer o coelhinhas comprais? Não, não, não tem não. Assistência em seus lixos, vai. Tem não, tem não. Não, vai. Para com isso. Quê? Ah, entendi, 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 entendi. Boa estratégia. Entendeu, Gabis, entendeu? Essa foi inteligente, né, Gabis? Fala tu. É, é tão raro ver isso acontecendo num jogo de uno nosso, né? Pra você, talvez. Yeeey. Ah, bro. Ah, cara, todo meia jogada mó inteligente pra nada. Oh, man, coitado. Ah, acho que meus gatos peidaram aqui, velho. Ai, cara, jogar com o Gabis é uma bomba relógio, né, velho? Só porque a gente só comprou mais duas. Tá justo. Beleza. Não, tá tranquilo aí. Ah, ok. Justo. Upside down. Upside down. Vamos fazer alguém comprar? Vamos, compra aí, então. Nossa, cara, você é uma porcaria, né? Cara, eu não faço a menor ideia que o Guinness tem. Presta atenção. Ó, eu tenho mais dois amas... Quê? Por que que aparece um C pra mim? Cara, meu Deus. Ô, Gabis, você tem alguma coisa? Que mané, o Gabis o quê, cara? Dá logo a minha vitória. Eu ia fazer ele comprar e não adiantar de nada. Eu só bato na trave, velho. É impressionante isso, mano. Ah, que mané, o quê? Vocês todos estão com isso. É um momento histórico. Eu não faço muito bem ideia qual seja. Mano, o Gabis ganhou duas. Na verdade, é um momento histórico mesmo. O Guinness ganhou mais de duas. É um momento muito histórico. Ah, então, peraí, posso fazer uma pergunta, Corey? Quantos que você ganhou mesmo? Eu vou chutar ele aqui, ao vivo. Manda pros amigos no zap.